Oh, 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 oh DJ Harley sem comentários Nova movimentação que o Felipe fez assim Nova movimentação que o Felipe fez assim, mulher Vou te deixar forte, hoje eu vou te fazer rir Mas pra isso acontecer, isso aqui se acontecer Mas pra isso acontecer, é só tu descer do chão Atenção, mulher, quero ver tu descer, hein Vai, desce, vai, desce, deixa o vestido subir Vai, desce, vai, desce, deixa o vestido subir Vai, desce, vai, desce, deixa o vestido subir Vem pra movimentação, assim, ó É o Felipe GXT e o ritmo é assim Vai, desce, vai, desce, deixa o vestido subir Vai, desce, vai, desce, deixa o vestido subir Vai, desce, vai, desce, deixa o vestido subir Atenção! www.lojadosomautomotivo.com.br Nova movimentação que o Felipe fez assim Vou te deixar forte, hoje eu vou te fazer rir Mas pra isso acontecer, é só tu descer do chão Atenção mulher, quero ver tu descer hein Vai desce, vai desce, deixa o vestido subir Vai desce, vai desce, deixa o vestido subir Vai desce, vai desce, deixa o vestido subir Vem pra movimentação, assim ó É o Felipe GXT e o Ritman é assim É o Felipe GXT e o Ritman é assim Vai desce, vai desce, deixa o vestido subir Vai desce, vai desce, deixa o vestido subir Vai, desce, vai, desce, desce